Olá amigos, professor João Gonçalves Neto trazendo mais uma dica, hoje falando sobre suplementação de vacas, vamos lá para a nossa aula, gerenciamento da nutrição, suplementação de vacas, como suplementar vacas de forma correta, eu já falei que a prioridade da fase de cria é você produzir, a vaca produzir um bezerro por ano, prioridade da fase de cria é um bezerro vaca ano, e para que essa vaca consiga produzir um bezerro vaca ano, você tem que ter um gerenciamento muito bem feito da nutrição, o que é o gerenciamento da nutrição? É você fazer um planejamento nutricional, é você fazer um bom gerenciamento da suplementação, dar o suplemento certo, para a categoria certa, seja ela novilha primípara, seja ela multípara, então o gerenciamento da nutrição é muito importante para quem quer obter um bezerro vaca ano, se você quer produzir um bezerro vaca ano, é fundamental você fazer um bom gerenciamento da nutrição, o que envolve um bom manejo de pastagens, envolve uma boa suplementação, envolve definir a estratégia correta de suplementação na seca e nas águas, para suas vacas, novilhas, seja ela novilha primípara ou multípara. E a importância disso é porque a nutrição está diretamente ligada à reprodução, então nutrição e reprodução estão extremamente ligadas e tem uma importância muito grande, vaca magra não entra em sil, a gente já sabe disso, vaca magra não vai entrar em sil, não vai manifestar sil, a vaca só vai entrar em sil se ela tiver, se ela parir com um bom escório corporal, mantiver esse bom escório corporal. E eu sei que para que eu possa produzir um bezerro vaca ano, essa vaca tem que emprenhar aí 70, 80 dias após o parto. Se a vaca não emprenha 70, 80 dias após o parto, eu não vou conseguir produzir, a vaca não vai conseguir produzir um bezerro por ano. Então a nutrição tem tudo a ver com a reprodução, porque se a vaca pare com um bom escório corporal e ela mantém esse escório corporal após o parto, ela tem condição de voltar a ciclar e emprenhar novamente 70, 80 dias após o parto. Então se a vaca pare em condições corporais ruins, se a vaca pare magra, ela não vai ter condição de voltar a ciclar e emprenhar novamente após o parto, porque vaca magra não entra em cio. A gente sabe disso, vaca magra não entra em cio. Então se a vaca pare com esse escório corporal ruim e mantém esse escório corporal ruim após o parto, esquece um bezerro vaca ano. Você vai ter uma vaca que produz um bezerro a cada dois anos, você vai ter uma vaca que produz um bezerro a cada um ano e meio. Então nós temos nesse contexto de gerenciamento da nutrição de bovinos de corte, nós temos que o coxo de sal é o prato do boi. O coxo de sal é o prato do boi. Então, para você fazer um bom gerenciamento de nutrição, você tem que ter bons coxos, porque é ali que você vai fornecer a suplementação. Um dos maiores problemas da suplementação pecuária no Brasil é o manejo inadequado de coxos. Coxos mal localizados, coxos mal dimensionados. Isso vai interferir na suplementação, isso vai interferir no gerenciamento. As principais falhas relacionadas ao manejo de coxo, está na localização do coxo. Coxos mal localizados, localizados em regiões que acumulam água, formando atoleiro, dificultando o acesso à mistura mineral. Má localização de coxos. Coxos mal localizados estão sujeitos à formação de lama e isso vai impossibilitar o acesso do animal a esse coxo. Então, o principal problema, um dos problemas desse gerenciamento de coxo, gerenciamento da nutrição, é os coxos. Coxos mal localizados como esse vão formar atoleiros como esse. Então, você pensa que é só comprar o sal mineral. Não, mas se não tiver um bom coxo para fornecer esse suplemento, como é que você vai gerenciar a sua nutrição? Se você não tem coxo, seu coxo está mal localizado, seu coxo está mal dimensionado. Então, a formação de atoleiros ao redor do coxo dificulta o acesso à mistura mineral. Tudo isso é gerenciamento da nutrição. Tudo isso vai interferir no escore corporal da vaca ao parto. Não é só o suplemento. Ah, eu vou dar um sal mineral linha branca, eu vou dar um proteinado, eu vou dar um proteico energético. Não é simples assim. O gerenciamento da nutrição envolve várias coisas, desde o manejo de pastagem, qualidade do seu pasto, teor de proteína do seu pasto. Se é seca, se é águas. Não é simples assim. Eu vou dar um proteinado e acabou. Não. E o pasto, como é que está? Qual a fertilidade do seu solo? Então, tudo isso vai influenciar na reprodução. Gerenciamento da nutrição envolve muita coisa. A começar pelo prato do boi, que é o coxo. Segundo problema, nós temos a síndrome do coxo vazio, que é o coxo de sal mineral vazio. Coxo de sal mineral sem reposição de sal mineral. Você tem o coxo, mas não coloca o sal mineral no coxo. Não adianta nada. Você comprar o sal mineral correto, você ter um bom manejo de pastagem, ter coxos bem localizados, mas não ter o sal mineral no coxo. Síndrome do coxo vazio é a falta de reposição de sal mineral correta nesse coxo. Você deve rodar o coxo a cada dois dias para repor esse suplemento. E aí você pode ter um depósito, você pode ter um depósito em cima do coxo, pode ter um depósito ao lado do coxo, de forma que facilite essa reposição. Porque se você tem o sal mineral, escolher o sal mineral correto, escolher o suplemento correto, seja ele proteinado seca, proteinado águas, proteinado 0,1%, 0,2%, proteico energético, sal mineral, escolher o suplemento certo, mas não coloca no coxo. Tem o coxo bem feito, bem construído, bem localizado, mas não coloca esse suplemento no coxo, você vai ter problema aí. Então a falta de reposição adequada do suplemento mineral interfere diretamente no consumo do sal mineral. Por que? Você não tem sal mineral e aí você tem aquele consumo exagerado, aquele consumo depravado, porque você não fornece o suplemento mineral de forma constante. Você tem a síndrome do coxo vazio, não tem suplemento mineral no coxo e os animais não tem um consumo regular de suplemento, não estão mineralizados. Então para que evitar esse problema de coxo vazio, olhar o coxo a cada dois dias, monitorar o coxo a cada dois dias, para que não falte suplemento no coxo. Não deve faltar suplemento mineral no coxo, porque o fornecimento é diário, o consumo é diário, a mineralização é diária. Então não deve faltar suplemento no coxo. Nós temos aí os macrominerais, que são macrominerais essenciais, fósforo, cálcio, enxofre, magnésio, cloro, sódio e potássio. Nós temos os microminerais, zinco, cobre, cobalto, ferro, manganês, iodo, selênio, cromo, polibidênio e flúor. Os macroelementos, eles são essenciais, eles são requeridos em maior quantidade, por isso que chama macroelementos. E se você compra um saco de sal mineral, os macroelementos serão expressos em grama por quilo ou porcentagem. E os microelementos são requeridos em menor quantidade, por isso eles são, mas nem por isso eles são menos importantes, por isso eles são expressos em miligramas por quilo ou ppm. Então nós temos aqui os macrominerais, que são essenciais, requeridos em maior quantidade, principalmente fósforo, cálcio, enxofre, magnésio, sódio. E nós temos os microminerais, que são requeridos em menor quantidade, por isso tem um nome, microminerais. Zinco, cobre, cobalto, ferro, manganês, iodo, selênio, cromo, polibidênio e flúor. Num saco de sal mineral, você vai ver aqui a garantia, a garantia do produto. Então, isso aqui é um rótulo de um sal mineral. Esse aqui, por exemplo, tem 60 gramas de fósforo por quilo, quer dizer, é um sal mineral 60, tem 6% de fósforo. É um sal mineral indicado aí para recria, em pastagens de boa qualidade, ou até para engorda, não é indicado para gado de cria. Gado de cria, você vai utilizar um sal mineral 80, 90, o mais fósforo, tá? Então aqui nós temos aqui, os macroelementos, eles são expressos em gramas por quilo, ó. Fósforo, cálcio, o fósforo tá em grama, o cálcio tá em grama. Você vê que os microelementos são expressos em miligramas. Zinco, cobre, cobalto, iodo. Então, tudo que for microelemento, é expresso em miligrama. Tudo que for macroelemento, é expresso em grama, tá? E aí eu tenho um problema, se eu não mineralizo, se eu não forneço um suplemento mineral adequado, um suplemento adequado para os animais, os animais vão desenvolver aquele apetite depravado, buscando sal mineral em, ele vai roer, ele vai buscar os minerais nos ossos, ele começa a manifestar avidez, ele começa a lamber barro, lamber terra, lamber suor, suor de outros animais, roer árvores, tudo isso aqui é o apetite depravado, buscando sal mineral, e aí isso dá uma avidez pelo sal, o animal procura os minerais em qualquer lugar, na terra, nos ossos, restos de carcaça, isso pode causar botulismo, roendo árvores. Então, isso é um sinal de animais que não estão mineralizados de forma correta. Essa avidez pelo sal, esse hábito de comer barro, de lamber terra, de lamber o suor de outros animais. Aí a grande pergunta é, professor, se eu usar um proteinado, eu preciso usar sal mineral? O proteinado é um suplemento mineral proteinado. Quando você fornece um proteinado, você já está mineralizando o seu gado. Quando você fornece um proteico energético, você já está mineralizando o seu gado, porque no proteinado tem núcleo mineral, no proteico energético tem núcleo mineral. Então, nós temos o sal mineral pronto para uso, sal mineral concentrado, suplemento mineral, que é fonte de macro e micro minerais, temos os proteinados, que é fonte de energia, proteína e minerais, proteico energético, fonte de proteína, energia e minerais. Então, quando você fornece um proteinado, você está mineralizando o seu gado também, porque tem minerais ali através do núcleo. Então, tudo é suplemento mineral. Ou é suplemento mineral linha branca, ou é suplemento mineral proteico energético ou proteinado. Então, ou suplemento mineral nitrogenado com ureia, sal mineral com ureia, tudo vai ter mineral. E os minerais são essenciais para as reações químicas, bioquímicas no corpo e para o ganho de peso, para a produção de leite. Então, caso você não esteja mineralizando de forma adequada seus animais, os animais vão desenvolver esse apite depravado, vão roer ossos, vai ter avidez pelo sal. Isso vai se manifestar em hábito de comer barro, de comer terra, de lamber o suor de outros animais, porque tem sódio, tem outros minerais ali. E a osteofagia, que é o animal ingerindo resto de carcaça no pasto. E nesse ato de ingerir esse resto de carcaça, ele pode ingerir a toxina butolínica, que é uma bactéria que vai se desenvolver e vai se proliferar em condições anaeróbicas. E esse animal, ao ingerir esses restos de carcaça, restos de ossos, ele pode ingerir a toxina butolínica e pegar uma doença chamada botolismo, que é uma doença fatal, que é uma clostridiose, uma doença fatal. Se você não fornece sal mineral para os animais, os animais vão apresentar deficiência de sal mineral, sinais clínicos de deficiência de sal mineral. Menor ganho de peso, menor produção de leite, redução da taxa de fertilidade, aumentando o número de abortos, retenção de placenta, os índices de fertilidade vão cair, o desenvolvimento fetal, o bezerro, crescimento fetal vai ser menor, o bezerro nasce mais fraco, você vai ter maior mortalidade de bezerros, vai ter um colostro mais fraco, menor produção de colostro e você vai ter o apetite depravado, que é o animal roer madeira, suor, ossos, que pode causar outros problemas como botolismo. Então, se você não fornece mineral, você vai ter esses problemas. Menor desempenho, menores índices produtivos, reprodutivos, menor taxa de fertilidade. Então, a deficiência de minerais gera isso aqui, animais magros com baixa escória corporal, menor produção de leite, menor taxa de fertilidade, tudo isso faz parte do gerenciamento da nutrição de gado de corte. Olha aí, animal ingerindo restos de carcaça, animal morreu na fazenda, pessoal, queima e enterra, animal morreu na fazenda, queima e enterra os ossos, tá? E isso é uma fonte de contaminação, o animal que não está mineralizado, ele vai ingerir esses restos de carcaça e pode pegar essa doença. E aí eu tenho os diferentes tipos de suplemento, eu tenho o sal mineral linha branca, eu tenho o suplemento mineral proteinado, eu tenho o suplemento proteico energético, o suplemento proteinado, ele vai ter macro e micro minerais, ele é fonte de minerais, ele tem uma fonte de proteína verdadeira e uma fonte de proteína degradável no rumo, que é a ureia, vai ter em torno de 40, 50% de proteína bruta, nós temos o sal mineral de baixo consumo, 0,1%, 0,2%, nós temos o suplemento proteico energético, o sal mineral proteinado, ele pode ser utilizado na seca e pode ser utilizado nas águas também, nós temos o proteínado de seca, proteínado de águas, é lógico que a necessidade maior de usar esse proteínado na seca, porque os pastos se encontram com baixo valor nutricional, com baixo teor de proteína, então a necessidade de você usar um suplemento mineral proteinado, é maior necessidade de usar na seca, devido ao baixo valor nutricional das suas pastagens. Mas você pode, existem também proteínados de águas, principalmente para recria e para engorda, eu tenho também o proteico energético, eu tenho o sal mineral linha branca, eu tenho o suplemento proteinado, eu tenho o suplemento proteico energético, é para ganhar mais peso, já é um consumo maior, já é fonte de proteína, fonte de energia, já tem um pouco mais de energia. Esses proteínados usados na forma certa, para a categoria certa, eles podem melhorar o escório corporal. Agora, você precisa entender o gerenciamento da nutrição, porque se você usar o proteinado para a categoria errada, na hora errada, no momento errado, você gasta dinheiro fora, você joga dinheiro fora, você queima dinheiro, o que você não quer é gastar dinheiro à toa. Então, os benefícios desse proteinado é que ele pode recuperar rapidamente um escório corporal, ao parto, antes do parto, mas você precisa saber qual o momento ideal para fornecer esse proteinado. O momento que o animal está fazendo um anabolismo, um anabolismo gestacional, tem um momento certo para você fornecer esse proteinado. Mas ele, usado para a categoria certa, no momento certo, ele vai ajudar a melhorar esse escório corporal ao parto, ele vai proporcionar um bom crescimento fetal, uma boa produção de leite, uma boa produção de colostro, gerando o bezerro mais forte. Então, vai ter bezerro mais forte, bezerro nascendo mais forte, porque a nutrição fetal foi bem feita, boa produção de leite, bezerros mais fortes, maior taxa de fertilidade, a vaca pare com um bom escório corporal, ela vai emprenhar mais rápido após o parto, e aí você vai conseguir produzir um bezerro vaca ano. E se você quiser saber mais, pessoal, isso foi apenas uma pílulazinha, isso foi apenas uma informação rápida, mas se você quiser saber mais sobre nutrição, gerenciamento da nutrição, eu vou estar fazendo um curso de gerenciamento pecuária de corte e gado de cria, 25, 26 e 27 de março de 2022, é agora, sexta, sábado e domingo, começando sexta-feira de 8 às 10, e terminando no domingo, é um curso de gerenciamento pecuária de corte e gado de cria, um curso ao vivo comigo, onde você vai aprender gerenciamento da nutrição, nutrição de vacas de cria, aspectos práticos sobre a suplementação de vacas, que vai entrar essa parte de manejo, essa parte de coxo, você vai aprender a formular proteinado de seca, nós vamos, inclusive, fornecer as planilhas de proteinado, depois você vai aprender o manejo de bezerros na maternidade, os cuidados iniciais com os bezerros, para você diminuir a taxa de mortalidade, diminuir a morbidade, aumentar o peso da desmama, depois você vai aprender como desmamar bezerros mais pesados, vendo os fatores que influenciam a desmama desses bezerros, depois você vai ter uma aula sobre gerenciamento da reprodução, você vai aprender sobre estação de monta em gado de corte, gerenciamento das fazendas de gado de cria, com um projeto completo de gado de cria, só esse projeto é mil reais, só as planilhas de proteinado, e mais sal mineral que eu vou fornecer, 500 reais, só de planilha tem 1.500 reais aqui, esse curso está por 350 reais, é um curso ao vivo, estou fazendo para ajudar o produtor rural, eu quero ajudar pelo menos 200 produtores rurais, nesse curso de 25 a 27 de março de 2022. Como é que você faz a inscrição? Quais são os benefícios? Vamos lá, grupo exclusivo de produtores, evento ao vivo, lives, o evento é ao vivo comigo, sexta, sábado e domingo, as lives ficam gravadas, é um curso totalmente acessível, um valor acessível, sem outros cursos, é um curso online, você vai receber certificado, as lives ficam gravadas, apesar de ser ao vivo, sem outros cursos, porque você não vai precisar sair de casa, não tem hotel, não tem alimentação, você vai estar na sua própria casa, no conforto do seu lá, assistindo esse curso, uma oportunidade única de aprender com o professor João Gonçalves Neto, e caso você queira fazer esse curso, nós temos um grupo de pré-inscrição, no link, nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição, desse curso de gerenciamento, só você clicar nesse link aí, do grupo de WhatsApp, entrar no grupo, pedir informação, ou pedir informação direto para mim, o valor é R$350, é só você fazer o Pix, que eu já direciono você para o grupo, direciono você para o grupo de gerenciamento, do grupo do curso, você vai entrar num grupo de pré-inscrição, e aí você vai pedir informação, ou você tiver alguma dúvida, você fala comigo, você fala comigo nesse grupo, e aí você faz sua inscrição, eu já coloco você no grupo do curso, e lá você vai receber todas as orientações, em relação ao acesso às aulas, tá bom? Então é um curso ao vivo, 25, 26 e 27 de março, sexta, sábado e domingo, são sete aulas, falando sobre gerenciamento, da pecuária de corte, gado e cria, você vai receber um certificado, de gerenciamento, pecuária de corte, gado e cria. Eu vou encerrar com essa figura, com essa mensagem, conhecimento é o poder, quanto mais você souber, melhor serão suas decisões, isso lhe servirá por toda a vida, conhecimento é poder, conhecimento é poder, se você tem conhecimento, você chega mais fácil, mais rápido ao seu objetivo, que é ter uma pecuária de cria lucrativa, que é ter uma fazenda lucrativa, conhecimento é poder, informação é poder, quanto mais você souber, melhor serão suas decisões, e isso lhe servirá por toda a vida. Aqui nós temos a água a 9 quilômetros, e o H2O a mesma água a 500 metros, mas por falta de conhecimento, esse cara vai morrer no deserto, que não vai conseguir andar 9 quilômetros, vai morrer na praia, vai morrer no deserto, por falta de informação. Assim é você produtor rural, você roda, 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 procurando informação, você tem uma oportunidade de fazer um curso, um curso de, um curso de rápida duração, onde você vai aprender muito sobre pecuária, e você fica protelando, você fica procrastinando. A escolha é sua, você quer ganhar dinheiro com pecuária de corte, ou você quer ficar rodando, rodando, rodando em círculos, conhecimento é o poder, não perca tempo, faça logo sua inscrição, entre no grupo, nós temos o grupo de WhatsApp, a descrição do vídeo, clica, entra no grupo, pede informação, tem o meu WhatsApp também aí, pode pedir informação direto para mim, final de semana vai passar, e você vai ficar de fora, você que vai escolher, você quer seguir o caminho, mais longo, ou quer seguir o caminho, mais curto, a informação, o conhecimento te leva, para o caminho mais curto, um abraço, fiquem com Deus, eu vou chegando, ao final, dessa live, aguardando, que você seja, faça sua inscrição, porque sexta-feira, nós vamos começar, e já não tem mais como você fazer, sexta-feira, às oito horas da noite, nós vamos começar o nosso curso, gerenciamento, gado de corte, pecuária de cria, e eu quero que você seja presente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.